Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro sensacional chamado Nada de Novo no Front do autor alemão Erich Maria Remarque. Provavelmente estou pronunciando errado o nome dele, vocês me desculpem. Muito bem, este livro foi publicado em 1929 e foi escrito por este autor que nasce em 1898 e entra para o exército no meio da grande guerra, isso em 1916, ou seja, ele tinha acabado de completar ali seus 18 anos e ele serve ao exército alemão no fronte ocidental, ou seja, a linha de frente de combate entre a Alemanha e a Inglaterra e a França. Então ali você tem o exército alemão lutando contra esses dois exércitos, o francês e o britânico, certo? Em meio à guerra o autor foi ferido algumas vezes e aí por conta de um ferimento um pouco mais grave, já em 1918, alguns meses antes do término da guerra, o autor será então dispensado, volta para casa em estado de um herói, defender a honra alemã. Por conta desta experiência horrorosa na grande guerra, ele vai se tornar um pacifista e ele faz o possível para evitar que outros adolescentes passem pelo que ele e seus amigos passaram no fronte. E o que ele podia fazer era exatamente isso aqui ó, contar a sua história, né, escrever e publicar este livro. Só que leva-se tempo, né, então ele volta para casa em 1918 e já começa a trabalhar ali nos rascunhos. Na verdade, ele começa a escrever estes rascunhos mais como um, sei lá, a gente chama de brain dump, né, que é aquela coisa de botar no papel tudo aquilo que está te incomodando. Então ele vai trabalhando nessas memórias dessa forma, num primeiro momento como uma forma de exorcizar de repente, né, aqueles, né, aquelas imagens horrorosas que não lhe saíam da cabeça. E olha, tem imagens aqui neste livro que vão ficar com você. E você está aí só lendo este livro, né, agora imagine as pessoas que viveram tudo aquilo. Então, em 1929, ele junta toda aquela papelada, organiza tudo direitinho e publica este aqui, que é na verdade um tipo de romance autobiográfico. Para você ter uma ideia, ele foi catalogado então apenas como ficção alemã. Mas a gente sabe que aqui estão as memórias dele, né, os nomes dos personagens estão trocados, mas tá. Existem aqui neste livro também passagens belíssimas de descrições de paisagens e até a desgraça escrita aqui neste livro também de um jeito bem bonito. O livro é contado em primeira pessoa, né, do ponto de vista do nosso personagem principal, um alter ego aqui do autor, um rapaz chamado Paul Boimer. Mas ao finalzinho do livro nós temos ali meio que um arremate, talvez, né. Você tem ali alguns parágrafos em terceira pessoa. Então nós temos aí um novo narrador contando para o leitor o que teria acontecido, né, qual teria sido o desfecho do nosso personagem principal, que também é o narrador, certo? É dito também que este livro inaugura uma modalidade narrativa que teria ficado conhecida como literatura antiguerra, mas assim, né. Procurando direitinho, a gente vai encontrar livros anteriores já trabalhando aí essa temática. É que este livro aqui realmente foi um marco. Ele vende milhões de cópias na Alemanha mesmo, quando de sua publicação. E com a ascensão do nazismo, você tem lá o Goebbels, né, o ministro da propaganda do partido nazista, que antes de entrar para o partido, queria muito ter sido um escritor de sucesso, mas não aconteceu, ele não tinha talento. E uma vez no partido, né, nessa função, né, de ministro da propaganda, entre outras coisas, né, ele perseguia escritores de sucesso, né. Então assim, ele determinava quais eram os livros que seriam, sei lá, queimados em praça pública. E nisso ele atormenta pessoas como Thomas Mann e o Eric Maria Remarque, que como o Mann também vai se exilar aí, principalmente depois de ter perdido sua cidadania alemã. Ele vai passar um tempo nos Estados Unidos, em 1930 sai a primeira adaptação deste livro aqui para o cinema, o autor fica envolvido com Hollywood por um tempo, vai se casar com uma atriz também, e continua escrevendo também, ele vai ter uma vida tranquila, digamos assim, enquanto escritor, né, vai ter ali um certo sucesso com seus outros livros também. Tempos depois ele vai para Suíça e é por lá que ele vai encerrar seus dias, né, ele vai falecer em 1970. Na introdução deste livro, ó, na página 7, é dito o seguinte, ó, Remarque, que junto à Guetta é o escritor de língua alemã mais lido no mundo. Faleceu aos 72 anos de idade, no dia 25 de setembro de 1970, em Locarno, na Suíça. Não perdoou a Alemanha do pós-guerra pelo tratamento brando com as autoridades nazistas. Constatou com amargura, por ocasião de uma visita ao seu país natal em 1966, o seguinte, olha só, pelo que sei, nenhum assassino do Terceiro Reich perdeu a sua cidadania alemã. E ele perdeu sua cidadania simplesmente pelo fato de ter publicado este livro aqui. Bem, Nada de Novo no Front foi traduzido para 58 idiomas e já vendeu mais de 10 milhões de cópias no mundo todo. E vamos ao livro em si, vamos conversar um pouquinho sobre o enredo do livro. Bem, o Nada de Novo no Front começa em um dia aparentemente tranquilo. O exército alemão está a nove quilômetros do front. Eles estão acampados, descansando, fazendo uma boa refeição ali depois de muito tempo. E então o próprio narrador vai aproveitar essa calmaria para apresentar todo o elenco do livro, digamos assim, né? Ele vai apresentar ali todos os seus companheiros. Então, com exceção do líder do grupo, que era um cara mais velho ali de seus 40 anos, que vai funcionar como uma figura paterna ou até mesmo irmão mais velho para eles, né? Então ele cuida dos garotos, está sempre ali conseguindo comida para eles, né? Cigarros. E é um cara bem humorado, né? Esse cara se chama Katsinsky, mas eles vão chamá-lo de Cat e é um dos personagens principais aqui da história. Então, com exceção desse cara, todos os outros têm ali a mesma idade, que vai variar um pouquinho ali entre 18, 19, 20 anos. E todos eles já se conheciam antes da guerra, né? Mesmo porque eles faziam parte da mesma turma da escola. Então ele vai apresentando um por um. Você tem um cara ali que ainda carrega os livros da escola para cima e para baixo, né? No tempo livre ele fica lá estudando, né? Para as próximas provas. Você tem um que é o mais inteligente do grupo, o outro que só pensa em comida, o outro que só pensa em mulher. Tá assim. Você vai lendo o início desse livro, né? Essa apresentação do grupinho e você vai vendo que esse é um grupinho que poderia muito bem ter sido da sua escola. E todos eles estão ali, se alistaram já no meio da guerra, principalmente por terem sido convencidos pelo discurso apaixonado de seus professores. Mas tem um professor específico que tentou e conseguiu, né? Convencer os meninos com mais ênfase, né? Era um cara chamado Kantorek, que era um professor baixinho, né? Olha só que curiosa essa descrição aqui, ó. Página 16. Aliás, é engraçado como o infortúnio do mundo provém tão frequentemente de homens baixos. São muito mais enérgicos, de gênio muito pior do que os indivíduos altos. Tentei sempre evitar pertencer a companhias lideradas por comandantes pequenos. Em geral, são os carrascos. Será que essa informação procede? Bem, continuando. Olha só isso aqui, ó. Esses educadores têm sempre os seus sentimentos prontos, na ponta da língua, e os ficam espalhando a todo instante sob a forma de lições. Mas eles se convencem a se alistar não só por conta desses discursos apaixonados de professores como Kantorek, mas também por pressão dentro de casa mesmo. Olha só. Naquela época, até os nossos pais usavam facilmente a palavra covarde. As pessoas não tinham nenhuma ideia do que estava para vir. Mais para baixo, olha só. É claro que não se pode responsabilizar Kantorek por tudo isso. O que seria do mundo se a isto se chamasse culpa? Houve milhares de Kantoreks, todos convencidos de que procediam da melhor forma e maneira cômoda para eles. Mas aos nossos olhos foi justamente por isso que sua missão fracassou. Os professores deveriam ter sido para nós os intermediários, os guias para o mundo da maturidade, para o mundo do trabalho, do dever, da cultura e do progresso e para o futuro. Aí, olha só. Mas o primeiro morto que vimos destruiu esta convicção. Tivemos que reconhecer que a nossa geração era mais honesta do que a deles. Só nos venciam no palavrório e na habilidade. O primeiro bombardeio nos mostrou o nosso erro e, debaixo dele, ruiu toda a concepção do mundo que nos tinham ensinado. Olha só isso. Enquanto eles continuavam a escrever e a falar, víamos os hospitais e os moribundos. Enquanto proclamavam que servir o Estado era o mais importante, já sabíamos que o pavor de morrer é mais forte. Nem por isto nos amotinamos, nem nos tornamos desertores, nem mesmo covardes. Todas essas expressões vinham-lhes com muita facilidade. Amávamos nossa pátria tanto quanto eles e avançávamos corajosamente em cada ataque. Mas agora já sabíamos distinguir, aprendemos repentinamente a ver. E, do mundo que haviam arquitetado, víamos que nada sobrevivera. De súbito ficamos terrivelmente sós, e sós tínhamos de nos livrar de toda essa embrulhada. Melhor parar, senão vou ler o livro todo aqui pra vocês, mas então. Daqui a pouco o Boimer, que é o nosso narrador, vai visitar um amigo no hospital. Esse amigo perdeu a perna. E aí quando ele chega ao quarto do amigo, tá lá conversando com ele, ele percebe que o amigo já não está mais ali. Ele responde as perguntas que o Boimer faz, mas olha isso aqui, ó. Sua aparência é pavorosa. A pele está amarelada e lívida. No rosto já se desenham aquelas linhas singulares que tão bem conhecemos, porque já as vimos centenas de vezes. Para dizer a verdade, não são linhas, são sinais. Sob a pele, a vida não palpita mais. Foi sendo expulsa do corpo. A morte avança de dentro para fora e já domina os olhos. Lá está nosso companheiro, que há pouco ainda assava carne de cavalo e se agachava junto conosco nos buracos abertos pelas granadas. Ainda é ele, porém já não é mais ele. Suas feições ficaram imprecisas, indistintas, como duas fotografias sobrepostas na mesma chapa. Até sua voz soa como se viesse do túmulo. Bem, esse menino tem o melhor par de botas de toda a companhia. Agora ele perdeu uma perna, né, não vai mais precisar das botas. Então assim, os outros estão ali discutindo para ver quem é que vai ficar com as botas do amigo. O amigo está lá, né, no hospital, perdeu uma perna só, né, mas tá. A questão é que esse menino sabe que ele mesmo não vai precisar mais das botas, mesmo porque ele vai morrer, ele sabe. E é bacana você prestar atenção nesse par de botas aqui neste livro, porque ele será passado de um por um ali, ó, naquela companhia. É praticamente um símbolo de resiliência, talvez. Bem, a vida passa, né, e aquele par de botas boas, né, continua. Enquanto isso, o narrador está lá pensando no dia em que eles se despediram dos pais, né, e aí a mãe desse menino vira para ele e pede para ele que ele tome conta do seu filho. E agora ele está lá naquela situação se lembrando disso e pensando, tá, mas como é que alguém pode, né, cuidar de outro na situação, né, do campo de batalha mesmo. Por mais que você tenha seus amigos na cabeça enquanto aquilo tudo está acontecendo, você está mais preocupado em matar o inimigo para não morrer, né. Então, por mais que aqueles amigos fossem unidos e se dessem bem e tudo mais, naquele momento ninguém conseguiu salvá-lo. Bom, dali a pouco ele vê esse amigo estremecendo ali na cama do hospital e sai desesperado procurando por um médico. E, assim, ele não encontra. Quando ele finalmente encontra o médico, ele encontra um cara, sei lá, meio catatônico até. E aí, ao chacoalhar esse médico, né, ele vira para o cara e diz assim, olha, ok, seu amigo está morrendo, tem mais 50 guris aqui nesse hospital morrendo também. E aí ele acaba pedindo para um enfermeiro qualquer ajudar o narrador, né, e aí esse enfermeiro vir para ele e diz, olha, esse médico aí mal sai da sala de operação. Sai um garoto da mesa de operação e imediatamente já chega outro. Então, veja, este livro acaba com qualquer imagem romantizada a respeito da guerra que alguém possa ter ainda, sei lá, logo nas primeiras páginas. Página 28, ó. Dali a pouco eles voltam para o fronte, são atacados. E aí ele se dá conta de que uma granada explodiu ali, mais ou menos perto dele, perto dele, na verdade, não atingiu, mas enfim. Aquela granada abre um buraco. E aí ele se dá conta, cara, ele se dá conta de que aquela granada abriu uma cratera em um cemitério. Então, assim, e é para lá que eles correm para se esconder. E aí ele se dá conta de que naquela região onde a granada explodiu, estavam enterrados os garotos que haviam morrido no último ataque. Então eles estão ali, se protegendo daquele ataque, numa cratera aberta num cemitério. Todos aqueles corpos foram, né, sei lá, removidos dos caixões por conta do baque da granada. O ataque ainda está acontecendo. Então, assim, eles vão se esconder embaixo dos corpos que eles mesmos haviam ajudado a enterrar dias antes. Eles literalmente se cobrem naquele momento com os restos mortais de soldados caídos. Para para pensar nessa situação. Aí não contente com isso, né, acaba aquele ataque, eles estão sendo transportados de caminhão, né, então eles estão passando ali por uma ruazinha, de repente eles veem uma marcenaria, né, eles passam por uma marcenaria que tem vários caixões empilhados do lado de fora. E simplesmente não tem como, eles não olharem para aquilo e não pensarem, cara, isso aí é para a gente. Em meio a tudo isso, olha isso aqui. Hoje fizemos um exercício de continência durante uma hora, porque o Tchaden, um dos colegas ali, cumprimentou o Major descuidadamente. E aí o Cat, né, aquele cara mais velho, vira para os outros enquanto eles estão fazendo esse exercício e diz o seguinte, ó, ouçam o que eu digo, vamos perder a guerra porque batemos continência bem demais. Bem, depois tem mais uma batalha, e aí quando os sobreviventes estão tentando já, no fim daquele dia, né, descansarem um pouquinho, né, enfim, eles começam a ouvir gritos horríveis. Olha só, lá do outro lado, umas duas colunas foram atingidas em cheio. Os gritos continuam. Não são homens. Eles não gritam assim tão horrivelmente. Aí o Cat diz, ó, cavalos feridos. Eu nunca tinha ouvido cavalos gritarem e quase não posso acreditar. E aí eles mesmos, né, que já estavam ali prontinhos para descansar, vão levantar e vão atrás desses cavalos, né, eles mesmos vão dar fim aí dessas criaturas e terminar ali com aquela agonia horrível. Então assim, essa é uma das cenas que eu não vou esquecer nunca. E agora vocês também não, né? Bem, página 74, ó, a guerra arruinou-nos para sempre. Isso é um deles falando, né? Ele tem razão. Não somos mais a juventude. Não queremos mais conquistar o mundo. Somos fugitivos. Fugimos de nós mesmos e de nossas vidas. Tínhamos 18 anos e estávamos começando a amar a vida e o mundo. E fomos obrigados a atirar neles e destruí-los. A primeira bomba, a primeira granada, explodiu em nossos corações. Estamos isolados dos que trabalham, da atividade, da ambição, do progresso. Não acreditamos mais nessas coisas. Só acreditamos na guerra. Então, a passagem do tempo aqui neste livro é marcada também por esses discursos internos do narrador, né? Esses trechinhos de falas do próprio narrador que vão ficando cada vez mais amarguradas. Mas tá, e as armas, né? Esta ainda era uma guerra de trincheiras, baionetas, granadas, poucas metralhadoras, né? Isso ainda era uma novidade. E no meio do livro, olha só, sobre as baionetas, né? Na verdade, a baioneta já perdeu praticamente sua importância. Durante o ataque, a moda agora é avançar só com a granada de mão e uma pá. A pá bem afiada é uma arma mais leve e mais versátil. Pode-se não só aplicá-la por baixo do queixo, mas ainda dar pancadas muito violentas. Tem mais impacto, especialmente quando o golpe é oblíquo entre o ombro e o pescoço. Ela desce facilmente até o peito. Então assim, olha o que eles usam no lugar da baioneta, né? Olha só, alguns recrutas ainda têm algumas dessas baionetas. Nós as fizemos desaparecer. Então assim, ele tá meio que dizendo que aquelas baionetas não serviam pra nada. Eles preferiam usar uma pá. Olha isso aqui, ó. À noite, dão uma alarma de gás. Esperamos o ataque, estendidos no chão, com as máscaras colocadas. Prontos, no entanto, a arrancá-las logo que apareçam as primeiras sombras. Esse gás aqui, que era usado na Primeira Guerra Mundial, é o tal do gás mostarda. Que era assim, um negócio terrível. Bem, ele não tinha cor, ou seja, ele não formava, sei lá, uma fumacinha pra te avisar Olha aí o gás mostarda. E tinha um cheirinho até agradável, de tempero. Mas ele tem ação vesicante. Então, pera lá. Ele irrita a pele, né? E ainda mais a mucosa, né? Então você imagina uma pessoa respirando o gás mostarda. Resumindo, é uma arma química terrível, né? E assim, me parece que foi proibida. Mas até aí, procurando bem, esse negócio deve ser usado em guerra até hoje. Olha essa descrição aqui, ó. Tornamo-nos animais selvagens. Não combatemos. Defendemo-nos da destruição. Sabemos que não lançamos as granadas contra homens, mas contra a morte, que nos persegue com as mãos e capacetes. Pela primeira vez em três dias conseguimos vê-la cara a cara. Pela primeira vez em três dias podemos nos defender contra ela. Uma raiva louca nos anima. Não esperamos mais indefesos, impotentes, no cada falso, mas podemos destruir e matar para nos salvarmos e para nos vingarmos. Escondemo-nos, abaixados atrás de cada canto, por trás de cada defesa de arame farpado. E, antes de corrermos, atiramos montes de granadas aos pés dos inimigos. O estampido das granadas de mão repercute poderosamente nos nossos braços e pernas. Corremos agachados como gatos, submersos por esta onda que nos arrasta, que nos torna cruéis, bandidos, assassinos, até demônios. Olha isso aqui, esta onda que aumenta a nossa força pelo medo, pela fúria, pela avidez de vida, que procura lutar apenas pela nossa salvação. Se seu próprio pai viesse com os do outro lado, você não hesitaria em atirar-lhe uma granada em pleno peito. Não vê nada pela frente, é isso que ele está dizendo. Sobre a passagem do tempo no campo de batalha, olha só. Quanto tempo passou? Semanas, meses, anos? Diria, são apenas dias. Você vê, aos poucos, eles vão perdendo? Tudo. Eles vão perdendo tudo. Chega uma hora que, tanto faz. Eles ainda têm aquele instinto de se proteger e de proteger seus amigos ali, mas eles vão morrendo, um por um. Tanto faz. Você vai lendo episódio atrás de episódio aqui e é uma coisa tão distante da gente, né? Pelo menos no começo deste livro fica até difícil de praticar a alteridade. Mas esses relatos em primeira pessoa têm essa função também, né? De te forçar a alteridade. Então não tem como. Pode ser que ali nas primeiras 50 páginas você ainda não tenha entrado na história, mas de repente você se sente ali. Porque o narrador te obriga a ver exatamente aquilo que ele está vendo. E o Remarque escreve muito bem, é tudo muito vívido. É impressionante. Eu não vou dar um spoiler do final do livro para vocês, mesmo porque eu espero que todos vocês leiam este livro. Então eu vou ler só um trechinho das últimas páginas, olha só. As pessoas não nos compreenderão. Pois antes da nossa, cresceu uma geração que, sem dúvida, passou esses anos aqui junto a nós, mas que já tinha um lar e uma profissão, e que agora voltará para suas antigas colocações e esquecerá a guerra. E depois de nós, crescerá uma geração semelhante a que fomos em outros tempos, que nos será estranha e nos deixará de lado. Seremos inúteis até para nós mesmos. Mas, dali a pouco, ele passa desse pessimismo para algo parecido com otimismo, olha só. É impossível que não existam a doçura que fazia nosso sangue agitar-se, a incerteza, o futuro com suas mil faces, e a melancolia dos sonhos e dos livros, os sussurros e os pressentimentos das mulheres. Tudo isso não pode ter desaparecido nos bombardeios, no desespero e nos bordéis. Que livro, viu, pessoal? É um livro difícil, pesado, triste, mas assim, um livraço. Um dos melhores livros que eu li esse ano, com certeza. O título do livro tem a ver bem com o finalzinho, realmente, né? Com o desfecho do personagem principal, mas assim, ele dá para a gente também aquela ideia do inferno da repetição, né? Em que esses meninos, de repente, se veem, né? Ó, eles entraram na guerra em 1916, os sobreviventes saíram dela dois anos depois. Mas ao longo deste livro aqui, você vai acompanhando esses dois últimos anos de guerra, e você vai vendo como o tempo passa diferente para as pessoas que estão nessa situação. É um livro impressionante. Como eu disse para vocês, tem diversas passagens aqui que não vão sair da sua cabeça depois de ler este livro. Eu comentei apenas algumas com vocês, mas é impressionante pra caramba, gente. Como eu disse para vocês, este livro tem algumas adaptações para cinema, tem até uma para televisão, salvo engano. Recentemente saiu na Netflix uma adaptação que eu achei bem boa, e é uma adaptação que tem algumas cenas que são bastante lentas também. Mas essa lentidão tem a sua função aqui na narrativa também, né? Ó o título do livro. Então, essa questão do tempo que se prolonga e vira um funil, de repente, também, mostra para a gente, de certa forma, como é que esses meninos viviam ali no front. E o início do filme é bem interessante, né? Você não tem exatamente a coisa sendo contada daquela forma aqui pra gente. Mas o filme mostra, né, os garotos até animados, né, chegando ali no alistamento, pegando ali o uniforme deles e notando que, né, a etiqueta do uniforme traz um outro nome. Então, coitadinhos, eles vão até lá avisar, né, olha só, este uniforme aqui é de outra pessoa, né? De repente, ouve ali algum engano, e aí o cara diz assim, não, isso aqui não é nada. Arranca a etiqueta ali com o nome de outra pessoa, e diz, não, é pra você mesmo esse uniforme. E aí, tudo bem. Só que antes disso, né, por isso que vocês não podem pular, né, os créditos de certos filmes. A abertura desse filme vai mostrando pra gente pessoas que eram designadas ali no campo de batalha, mesmo depois da batalha, de recuperar os uniformes dos soldados caídos. Depois a abertura mostra aquelas pessoas lavando aqueles uniformes e, finalmente, sendo entregues ali pros garotos. Cara, ali você já vê que tá tudo errado. E o filme também tem algumas inserções que ajudam a entender ali o momento histórico, né, a situação, né, fora do campo de batalha, né, você tem ali algumas cenas de reuniões dos senhores da guerra, que é uma coisa que aqui não aparece. O narrador, vez por outra, vai situar a gente ali na linha do tempo, mas a grande preocupação aqui deste livro é mostrar a situação daqueles meninos. Cara, que livro impressionante, ó. Fica a dica aqui pra vocês. É um livro curto, tem cerca de 200 páginas aqui nesta edição Pocket. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo. Aqui no canal nós já temos vídeos também pra outros dois livros, né, sobre a Primeira Guerra Mundial. Vou deixar os links na descrição também. Um deles é o maravilhoso Soldados Rasos. Um outro livro excelente chamado Homens em Guerras também. É aquilo que eu falo pra vocês, né. A gente encontra sempre tanto material sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre a Primeira, existe uma certa escassezinha, né. Praticamente todos os meses a gente tem aí uma meia dúzia de lançamentos sobre a Segunda Guerra Mundial. Você tem biografias, romances que se passam dentro de campos de concentração, sei lá. Sempre tem algum lançamento sobre a Segunda Guerra Mundial. Sobre a Primeira, é um pouco mais difícil de encontrar, mas enfim. Fica a dica aí desses três livros pra vocês e reforço nada de novo no front. Veja um filme também, ficou bem bom. Não é tão bom quanto 1917, que pra mim é um filmaço também, se passa na mesma época. Um ano depois do início deste livro, né, pra ser mais precisa. Mas enfim, fica a dica desse outro filme pra vocês aí também. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. E na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube. E no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link, que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. E aí E aí Amém. 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 Amém.